Fala aí, meu povo! Beleza com vocês? Gente, eu sei que a câmera tá aqui, mas eu tô olhando pra cá, tá? Porque o foco tá aqui, galera. Beleza? E aí, gente? Como é que vocês estão? Eu podia estar fazendo uma live, né? Em vez de estar... Ah, Minata latindo. Vocês já conhecem a Minata, né, galera? Ela tá latindo por causa de um gato. Porque tem um gato aqui que vem. Aí fica atrás do gatinho aí da vizinha. E elas não gostam. Então, gente... Eu podia estar fazendo uma live, né? Mas por que eu não quero fazer live, galera? Porque... Sei lá, galera. Não gostei muito de fazer live, não. Não achei muito interessante. Tem gente que curte, mas... Particularmente... Eu não... Acho que eu prefiro gravar, assim, um vídeo, assim. Do jeito que eu tô fazendo e tal. E aí, depois eu edito. Tá? Quando tem memória, né? Edito. E depois eu publico. Beleza? Eu acho que eu vou passar a fazer mais vídeos assim. Toda vez que eu quiser conversar e tal. Com os inscritos. Mas é isso, galera. E aí, gente? Me digam o que vocês estão achando aí desse... É... Dessa sessão aí de vlogs que eu ando publicando. Beleza? Hoje eu tô em casa, né? Voltei do vlog. De hoje. Que eu gravei. Inclusive eu publiquei, né? Eu publiquei dois vídeos aí nesse sábado. Um de manhã. E um no domingo. Beleza? Gente, eu tô falando assim embaixo. Porque... As pessoas estão dormindo. Estão cochilando agora de tardinha. Eu deveria estar fazendo mesmo, né? Porque eu não dormi direito. Mas... Tudo bem. Tô aqui gravando, né? Faz parte, galera. Por isso é que eu falo. Vida de youtuber não é fácil. E aí, galera. É isso. É... Tô pensando assim em fazer agora... Eu sempre falo isso aqui no canal, né? Quero trazer, assim... Conteúdos diferentes. Vídeos diferentes. Beleza? Sempre mostrando uma coisa... Diferente, né? Da outra. Não quero mostrar... Nunca a mesma coisa. Pra não ficar uma coisa chata, né? Provavelmente esse vídeo não vai sair... Tão claro assim, tá? Tem a claridade ali. Mas hoje tá nublado. Tava desde que tava de manhã, né? Nesse último vlog que eu publiquei no sábado. De manhã vocês puderam ver que tava nublado. Não tinha aquele sol, né? E tal. E agora... Continua nublado. E aqui tá meio escuro, né, galera? Um lado pra cá tá meio escuro. E aqui tá meio claro. Por causa da janela aqui. Que tá nessa direção. Beleza? Parece que eu tô até assim na metade, né? Um lado bom, um lado ruim. Ai, meu Deus. Eu já tô com esse negócio de... Tô lembrando da carta de Yu-Gi-Oh. Que eu esqueci o nome, por sinal. Que fica dividido. Então o coração é dividido. Uma parte... Claro, uma parte escura. Uma parte é do bom e uma parte é do mal. Mas é isso, né, galera? Bom, eu vou gravando aqui. Vou ver o que que vai sair nesse vídeo. Eu não faço a mínima ideia do que que vai sair, tá? Eu tô apenas falando aí. Beleza? Vai ser um daily vlog. Contando aí um pouquinho como é que eu tô. Como é que... O que que eu tô fazendo e tal. Mostrando um pouco do meu dia a dia, né? Lembrando, de manhã, né? Eu passei a manhã toda gravando o vlog. Não dormi direito. E... Agora de tardinha que eu podia estar cochilando. Tirando o cochilinho. Eu tô aqui gravando novamente pro YouTube, tá? Mas eu não sei se eu vou publicar esse vídeo. Porque eu nem sei que título que eu vou dar isso, tá? Então é isso, galera. Eu lembro que o primeiro vídeo desse canal, eu gravei justamente assim. Sem camisa. Com essa parte aqui de fundo. Foi assim mesmo. Que eu até falei. Teoria da conspiração. E teve o vídeo de estreia, né? Foi o primeiro vídeo desse canal. Que eu gravei assim também, tá? Só que acho que quando eu gravei eu não tinha essa coisa assim de ficar conversando assim com a câmera. Era mais tímido e tal. Depois é que eu fui pegando o jeito. Mas aí, galera. Eu vou ver aí o que que eu vou... É... O que que eu vou publicar. Aí, ó. A Luda tá latindo, ó. A Luda é a cachorrinha que eu filmei pra vocês no vlog de sábado. Aí, é ela. É ela que tá latindo. É, meu Deus do céu. Eu gosto muito dela e do Chico. Da Atene e da Minata também. Vocês veem que todo... Quase toda vez que eu saio assim pra gravar o vlog, sempre tem que aparecer ou a Luda ou o Chico. O que eu acho legal é que tem uma moça vizinha. É, depois eu posso até mostrá-la aqui. Se ela permitir, né. É ela que dá comida, assim, tal. Dá coisinhas, ração, essas coisas pra eles. Aí, de vez em quando, assim, quando a gente tem aqui, a gente dá também. A gente passa ali, dá uma coisinha a eles assim e tal. Por exemplo, o frango, às vezes a gente dá um pedacinho assim, um ao outro. E é isso, galera. Nossa, eu já tava tendo sono aí em mim. Mas é basicamente isso. Eu não sei, galera, o que que vai sair aqui, tá? Se eu vou publicar esse vídeo ou não. Sei lá. Tô simplesmente gravando e falando. Gravando e falando. Como eu fazia com aqueles vídeos aleatórios aí, né. Que eu parei com isso, né. Muita gente não gostou. Minhas olhos aí de cansaço. Mas é isso, galera. A vida é essa mesmo, beleza? Então é isso, gente. Eu não sei o que que eu vou fazer. Talvez eu continue com isso aqui ou não. Sei lá. Talvez eu grave um pouco agora, um pouco mais tarde. Sei lá, vou, vou. Tem que ver, galera. Talvez eu só faça isso, beleza? Então é isso. Aí, galerinha. O sol indo embora. Mais um dia ainda. Aquele morro. Mais um dia que se vai, galera. Mais um dia indo embora. O tempo tá tão nublado que não dá nem pra ver o pôr do sol. É, galerinha. Mais um dia ainda. Vamos subindo aqui, galera. Olha, gente. Olha que lindo, galera. Já anochecer. Vou mostrar aí o triângulo pra vocês. Olha aí, galerita. O que é o pôr do sol pra lá, galera? Olha que lindo. Acho que é a primeira vez que eu mostro aí pra vocês à noite, né, galera? Fogos, galera. Estão soltando fogos. Olha lá. Olha o céu, galera. Como é que tá? Que show, né? O que eu acho interessante é que essas nuvens parecem que são artistas. Cada dia elas estão de um jeito diferente. Pra cá já quase não dá pra ver direito. As coisas, ó. Tem as casas. A árvore. Olha. Que show, hein, galera? O sol já tá se pôndo pra lá. Vamos ver do outro lado. Aí, galera. Do outro lado. Olha como é que tá. Olha lá. Tem algumas luzes, né, das casas. Certo. Pra cá, ó. Tem alguma claridade aí do sol. E aquelas luzes se moveram, galera. Que é uma estrada que tem ali. São os carros. Olha lá. Param de se mover. O interessante é que aqui não dá pra perceber muito filmando. Pra mim, não dá pra ver muita coisa. Somente pra vocês aí. Olha aí. Porque pra mim, fica tudo assim, escurecido. Não dá pra enxergar muito. Mas, depois que publicar, parece que muda. Parece que clareia mais. Eu sei lá. Mas deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Aí, galera. De fundo. Show, né? Muito show, cara. Eu sou fã de admirar isso. Se a lua cheia estivesse aqui, eu mostrava também pra vocês. Vamos ver aqui na frente também. Olha lá, galera. Aquela que eu tinha mostrado lá. Show, né? Esse céu aqui. Já tá começando aquele ventinho frio, hein? Tá, que tá. Quem tava aqui agora, galera, espantando aqui o pessoal que passa na rua, era o Chico e a... Era o Chico e a Luda. Qualquer um que passa ali, aquilo que eu já falei pra vocês, eles expulsam. Eu só não sei por que isso, né? Ó, os fogos. É. Só não sei do que é a comemoração aqui, que eu realmente não sei. Hoje que eu saiba, né? Dia 22. Tô gravando dia 22. De outubro. Hoje que eu saiba é dia... Do anime, né? Do anime. É. Curiosidade, galera. História. Olha ali, galera. A Luda. Olha como é que ela tá. Ah, deitou agora, olha lá. Olha como é que ela tá. Só ali. Daqui a pouco ela... Se passar alguém ali, daqui a pouco ela tá espantando. Ela e o Chico, né? Luda. Dá uma peninha dela. Galera, ontem, nessa hora, tava uma friagem. Olha, mas o vento tava muito frio. E tava uma ventania braba. Ventando demais. Hoje tá ventando, mas não. Comparado, em comparação, a ontem, né? E ainda assim, esse vento tá... Tá frio. Tá friozinho. E aí, na cidade de vocês? Tá frio também? Só deixa aí embaixo nos comentários. Acho que vocês não estão nem me vendo direito, né, galera? Porque tem parte aqui que tem luz. Tem parte que não tem luz. Vai ficar difícil. Aí, galera. Talvez vocês não vão... Enxergar. Ah, mas tem bem... É a primeira estrela que eu tô vendo agora. Mas eu acho que aqui no celular não vai sair. Eu, pelo menos, não tô vendo nada. Não tô vendo. Parece que o relato tá de religado. Então, se vocês estão conseguindo ver, galera, deixa aí nos comentários, tá? É a primeira estrela que eu tô vendo agora à noite. E eu apontei, né? Dizem que não pode apontar, né? Bom, pelo menos é o que me dizia, né? Minha avó cansou de me dizer isso. Então, primeira estrela que eu tô vendo. E olha que tá nublada, hein? Galera, ali tem outra estrela que eu tô vendo. É a segunda agora. Segunda estrela. Mas eu acho que no celular não está aparecendo. E eu não tô vendo nada aqui no celular. Apenas o céu noturno. Esse tá feliz, gente. Olha ali o Chico, galera. Chico e Luda. Olha eles ali. Acabaram de expulsar o cara que eu tava cantando, que eu acabei de filmar pra vocês. É, porque eles são os donos da rua, cara. Só eles podem mandar aqui. Manda e desmanda. Ah, Luda se aproximando. Luda. Ô, Luda. Luda. O Chico até sentou. Cansou. Mas, galera, é isso. É de vez em quando passa aí um pessoal ficar cantando aqui na rua. É muito engraçado, gente. Eles passam e ficam... E a cada música clássica... Assim, até que são músicas boas, entendeu? Eu não posso reclamar, não. São músicas que... Muitas delas marcaram até a minha infância. Não tenho que reclamar, não. Mas de vez em quando passa aí. Terceira... Terceira estrela aparecendo aqui no céu noturno. Desse sábado. 22 de outubro de 2022. Pena que a lua não apareceu, galera. Quer ir mostrar pra vocês. Bom, mas... Agora não tem mais nenhuma evidência, né? De que o sol esteve aqui. Galera, tá vindo esse ventinho, né? E eu tô sentindo, assim, o cheiro de... Aquele cheiro quando chove. Aquele cheiro que o pessoal diz que é cheiro de terra molhada. Pois é, é isso que eu tô sentindo aqui. É o que dá a entender que... Tá chovendo aqui nas proximidades, né? Em algum lugar por aqui. Mas sabe que esse cheirinho é... Sei lá, sabe que é relaxante, galera? Ai... Diga aí de comentário se você também gosta. Diga aí de comentário se você também gosta.